Uma idosa de 68 anos perdeu, tomou um preju, preju, olha aí embaixo, essa semana ainda falei com uma pessoa sobre isso, golpe do bilhete premiado, ela tomou um prejuízo de 3 mil reais após cair no golpe do bilhete premiado aqui no centro da cidade, para a polícia militar, a vítima relatou que foi abordada na praça Monsenhor Faria de Castro, é aquela praça ali da igreja matriz, um homem estaria aparentando aí ter uns 50 anos, ele informou que era analfabeto e que teria ganhado na loteria. Uma mulher de aproximadamente 40 anos apareceu dizendo o que? Que ajudaria o homem a sacar o prêmio e juntos convenceram a vítima a ajudá-la, quer dizer, ali já era uma dupla de bandidos. Depois de muita conversa, a idosa foi convencida a sacar o dinheiro da conta da poupança dela, mil e duzentos reais, que foram entregues aos golpistas. Presta atenção onde vai dar essa história. Ela também entregou para esses dois, para esse casal, como garantia que estava sendo honesta, os cartões bancários e as senhas. Ao descobrir que foi enganada, a aposentada foi até o banco, onde é correntista, para bloquear os cartões. Lá, gente, é aí chega aquela hora que cai, né, que a pessoa entra no mundo real. Lá, ela descobriu que a dupla já havia comprado em nome dela mais de oitocentos reais. Tinha gastado ali com os cartões dela oitocentos reais, tudo no cartão de crédito. Ela estava muito nervosa, ela demorou para comunicar à polícia também e aí existe um outro erro nessa história, né? O primeiro foi o quê? Confiar numa pessoa que você não conhece. E a gente não fala de dinheiro com quem a gente não conhece. É verdade. A gente não fala de dinheiro com quem a gente não conhece. Se com conhecidos é complicado, imagina com quem a gente não conhece. E aí ela demorou para fazer, para acionar a polícia. Demorou para fazer o boletim de ocorrência. E aí o que acontece? Dificulta o trabalho da polícia em localizar esses estelionatários que agem aqui na área central. Confesso que há pouco, hein, nos últimos dias a gente não tem falado muito sobre isso. É que agora tem a mega da virada, está todo mundo pensando nesse dinheirão que está aí, né, mais de 300 milhões. Então o pessoal fica pensando em dinheiro. Mas esses pessoal nunca agem sozinhos, tá? Essa mulher você pode ter certeza que era uma comparsa também. E isso se não tiver outras pessoas também acompanhando ali a movimentação.